Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vai ter outra passagem secreta, eu acho, ou não? Ui! Mas eu recomendo que vocês joguem A Lenda do Herói porque é o único jogo que eu conheço de plataforma, que ele tem referências a várias coisas, né? A vários jogos, tipo Sonic, Mario... Tem outro jogo que é muito parecido com A Lenda do Herói. Sou o herói desse jogão aí, já mudou o negócio, né? Mas enfim, tá tudo bem. Cara, eu acho muito foda, quando tu vai jogar A Lenda do Herói, ele tu canta o que tu fazendo, Moedas cinzas e brancas indicam buraco, moedas roxas, carpado, e moedas verdes, passagens, como power-ups, vida e dragons. Tá. Moedas cinzas indicam buracos, né? Ui! Mas eu vou falar de novo, o jogo canto que você faz. Se você ficar pulando, o jogo vai falar, tipo, vai cantar um trecho, porque tu tá pulando, tá ligado? Se tu, tipo, ficar, sei lá, tipo, só atacando, que tem como tu atacar... Ah, esse aqui eu sei qual parte que é. Eu já passei pra essa parte aqui. Aqui vai ter, e a princesa eu vou resgatar do terrível vilão. Opa. Aqui vai ter um negócio que ela tá atacando flechas. Mas é incrível o jogo, tá? Eu recomendo muito que vocês joguem. Foi um bom jogo, tá? Foi, sinceramente, um jogo, tipo, muito foda, assim, que eu achei. Tem vida aqui. Tá, como é que eu faço pra ir ali em cima agora? Ah, tem que ir correndo daqui pra cá. Eu dou uma deitada nesse cara aqui. Aí tá, eu dou um tirão aqui. O terrível vilão. Não tem muita... Uh, tem muita coisa. Eu imaginei, como ali tem duas... Duas daquelas ali, eu imaginei que fosse. Aí aqui embaixo eu posso cair, porque aqui tem passagem secreta. Hum, entendeu? Mas acho que é isso aí só, né? Vamos subir aqui. Tá bem fiel, cara. Aí aqui tem o... É, essa parte aqui eu não lembro muito, mas tudo bem. Vamos lá. Acabou, né? A memória do... Do coisa. Ah, aqui acho que é a fase do... É a fase dois? Não. Não é a fase dois. Vamos subir aqui. Aqui. Nossa. Calma aí. Deixa eu subir pra cá. Beleza. Vamos lá. Aqui tem que cuidar que é buraco só. Não tem nada secreto. Aqui também é buraco. Aqui e aqui. Uh, pá. Esse culpa é muito traiçoeiro, cara. É incrível. Aqui vai ter nada. Ok. Vamos continuar. Opa, consegui. Topeira. Aqui vai ter passagem secreta. Ah, tá. Se eu voltar eu não consigo subir ali o negócio. Nossa, que burrice. Pulei ali pra tentar pegar o negócio. Seria legal se a música... Se tivesse a música aqui também, né? Mas tudo bem. Interessante. Ok. Aqui eu acho que eu... É, eu tenho que voltar. Mas eu pelo menos peguei o negocinho ali. Mas tá muito bom, cara. Eu achei muito bem feito o... A plataforma do jogo assim, tipo... Mesmo sendo no Super Mario, entendeu? Ficou uma coisa muito de qualidade ali. Tipo, seguiu bem a risca as coisas que tem no jogo. Eu já joguei o jogo particularmente. Acho que eu até fiz um vídeo. Só que é foda fazer vídeo de... Da lenda do herói. Porque... É meio complicado. Porque, tipo... Ah, tu tem um jogo que quer fazer gameplay. Só que tu não pode, pelo simples fato... De... Dar direitos autorais na game... Por causa da música, tá ligado? Então, tipo, eu ia ser uma música que... Tivesse direitos. Mas não, tipo, direitos autorais da pessoa, tipo... Poder reivindicar e ganhar dinheiro com a música. Ainda mais que é no jogo, tá ligado? Mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Ir sempre à direita é quase como um vício. Por isso vou pular mesmo sem ver se é um precipício. Meu, nessa parte aqui tem uma coisa muito boa. Que é o seguinte. Tá escrito aqui, ó. Ir sempre à direita é quase como um vício. Por isso vou pular mesmo sem ver se é um precipício. Se tu pula... Se tu... Se tu não pula... E ele canta esse trecho, ele canta desse jeito. Se tu pula o precipício... Antes dele começar a cantar esse trecho, ele fala... Ir sempre à direita é quase como um vício. Por isso eu pulei mesmo sem ver se é um precipício. Então, tipo... Dependendo muito do que tu faça, ele vai mudar, tipo... A letra, tá ligado? Então, tipo... Tu vai ter que jogar a fase muitas vezes... Para saber... Qual que vai ser, tipo... Para tocar todos os versos possíveis, né? Indica um perigo. Tome muito cuidado. Vamos lá. Tomei muito... Ali não tinha nenhum bloco indicando nada e eu... Não tomei cuidado e me ferrei. Eu não gostei disso, não. Vamos levar esse casquinho comigo, ok? Vamos tomar muito cuidado aqui. Tem outra ali. Ufa! Eita, eita, calma. Vamos tentar fazer aquilo que eles fazem ali no... Na introdução do game. Opa! Ah! Ele pisou na minha cabeça e não morri. Ela falou. Ah! Que droga. Ah, mas eu sei que parte que... Qual que parte da fase que é essa aqui. Mas, meu, mano, olha o gráfico. Bem bonitinho. Aqui vai ter um lugar secreto. Eu já imaginei que ele teria. Aí eu pulo para cá. Aí ali era para ter... Ali vai ter dois secretos, é verdade. Só que daí ele... Ele libera para mim poder... Ah, eu posso. Eu consigo fazer o pulo até ali. Então tá tranquilo. Pula aqui. Entrar aqui. O que? Beleza. Eu não lembro dessa parte aqui, mas tudo bem. Acho que é um secreto, é. Vamos. Eita, nossa. Ah, uma vida. Mas a musiquinha tá muito boa, cara. Mesmo não sendo a música da Lenda do Herói em si. É muito boa. Opa. Foi mal. Morri sem querer. Vamos lá. Ah, já sei. Já sei que parte que era aquela. Tem uma parte que tu entra dentro de um negocinho assim. Lembrei já. Lembrei. Já lembrei já que parte que é aquela ali. Ui. Já lembrei que parte que era. Vai ter um secreto daí. Só que eu não vou precisar descer lá embaixo, né? Ui. Quase, quase, quase. Aí ele é a ponte. Essa parte é a ponte, se não me engano, né? Não tem nada aqui. A gente vai ter... Nada, né? Vai ter aqueles lugares, aqueles negócios que flutuam. Moeda branca era o quê mesmo? Era buraco? Era buraco. Real. Dia e aí foram. É... Principalmente. �esto tal mesmo. foci deppsland. Não tem qualquer lugar que sala dos vinagros que vieram lá. Um..! Um... 其實 é alguém.. Acho que vai ter um esquema de vôlego. Um foi muito. O que foi? Funciona pequeno. Boa. Bom, tchau. É esse disco de vôlego. E aí eu posso só vir aqui, beleza. Opa, não precisava ter vindo por aí, aí eu posso vir aqui e pegar todo o bônus que tem, não todo né, mas uma parte do bônus tá bom. Cara, na moral, eu gostei muito, cara, dessa hack da Lenda do Herói, cara. Tem muitos trechos legais, acho que eu trouxe uma gameplay do... aqui vai ter o que eu penso que vai ter? Não, não vai ter o que eu penso que vai ter, não. Ou vai? É, pra ter aqui. Por que eu não tô achando? Por que eu morri ali? Tá, vamos deixar essa toupeira ir pra lá. Ah, eu preciso pegar. Mas aqui o certo seria ter uma flor de fogo, não ter, tipo, não ter nada. Tudo bem. Aí aqui vai ter o chãozinho que eu vou poder pular, né? Mas eu recomendo muito, se tu não conhece a Lenda do Herói, eu recomendo muito que tu assista. Pra aprender, pra saber como é que funciona, como é que é a história da Lenda do Herói. Ah, tá, beleza. Opa, 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 calma aí. Ai, beleza. Vamos pular isso aqui? Vamos fazer um... vamos fazer a Fortaleza aqui? Vamos lá. Oh, shit. Eu não lembro desses bichos na Fortaleza. Ai, que bonito esse céu, velho. Que foda. Vai começar a ter o castelo aqui? Eu acho que é... Opa! Vai ter o castelo aqui? Eu subo aqui. Ipa! Ipa! Opa! Deu ruim aqui. Beleza. Ah, meu Deus. Vou ter que voltar lá só pra poder... vou ter que pesquisar. Ei! Ah! Mas isso aqui me dá uma saudade, cara. Acho que eu vou... Ah, só que eu não tenho mais baixado. Mas eu posso baixar depois a Lenda do Herói, porque é um jogo muito foda, cara. Tenho certeza que se eu for jogar ele, eu vou fazer um... Vou fazer um daqueles negócios que eu não fiz ainda, né? Tipo, vou fazer um trecho de música que eu não fiz ainda no momento. Ei, caralho. Aqui eu não posso perder time, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que que eu... Como que eu vou aqui na minha velocidade. Esse aqui eu vejo um desse... Eu teria que... Isso, beleza. Agora sim. Uh! Nossa, na hora certa. Ah, eu tenho que vir até aqui só pra poder... Nossa, velho. Ah, velho. Se eu não tivesse pegado esse aqui eu tava ferrado daço. Eu tenho que voltar tudo aqui, ó. Nossa, tem que voltar até lá em cima, mano. Meu Deus do céu, que... Que empenho, né? Que empenho. Tá certo que na Lenda do Herói original não é assim, mas... Eu gostei muito dessas estrelas que colocaram aí. Ficou muito legal, cara. Ficou muito original assim, né? Como posso... É, ficou bem original, cara. Uh, caramba. Aqui a gente vai fazer assim, a gente chuta pra cima e segura o botão de correr. Deixa eu botar meu óculos aqui certinho. Opa. Oh, caramba. Peraí, peraí aqui. Beleza, tranquilo. A gente vem aqui, pressiona isso aqui e vamos ser felizes. Vamos lá. Opa. Calma. Ficou bem bonito, cara. Ficou bem bonito, cara. Sinceramente eu gostei muito. Uh. Wiggle. 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 Ah, aqui tem um mini secreto. Deixar o Wiggle puto não, né? Deixa ele tranquilinho. Tem que vir até aqui? Eu tô vindo até aqui porque eu sei que tem que vir até aqui. Ficou bem original, cara. Ficou bem... Ficou inspirado na Lenda do Herói, mas também não ficou, tipo, copiado totalmente, né? Ficou, tipo, tão sem graça quanto eu pensei que ficaria. Ficou até um pouco, tipo, essas estrelas no fundo. Ficou um negócio bem massa, cara. Gostei. Pô, aqui colocaram um negócio já meio cabreiro ali. Uou. Oh, o bichinho ali. Uh. What? Pera. Ah, não vai ter nada lá por cima, eu acho. Aqui a gente vai vindo. F***. Eu vou puxar aqui já mesmo. O pedaço do lápis. Opa, 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 opa. Calma. Uh. Ah, mas aqui eu nem vou ali por baixo porque não vale a pena ir ali por baixo. Essa caveira eu vou ter que... Nossa, mas... Como assim? Olha só. Eu vou ficar aqui. Cara, que caveira filha da mãe. Vocês viram isso? Se eu fico na pontinha, ela vem até o final e cai ali só para me matar. Caveira do inferno. Vai se ferrar. Eita, nossa. Aí ferrou. Bem galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito dessa hack da Lenda do Herói. Se você quiser que eu termine ela, deixa aqui nos comentários. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal. Deixa aqui na descrição alguma sugestão de hack para mim jogar. Alguma hack que você pode ter mandado lá no Discord. Mas é isso aí. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, me siga no Instagram e valeu. Até o próximo vídeo. Vídeo!